É impressionante, uma vez que a água fica junto com ele, ele segura a umidade, olha aí. Olá, salve, salve, saúde para vocês! Hoje eu vou falar aqui de videira e vou falar de porta-enxerto. Esse aqui é um porta-enxerto muito usado no Brasil para cultivo de videira. Esse é o porta-enxerto IAC 572, como o nome diz, IAC foi desenvolvido pelo Instituto Agronômico de Campinas, que hoje transformou-se no EPTA, né, lá em São Paulo. Então esse porta-enxerto é um porta-enxerto para cultivo de uva em condições tropicais e como hoje a videira cada vez mais vai sendo cultivada no Nordeste, em condições tropicais de clima seco, né, a propagação desse porta-enxerto também é interessante, porque para se fazer enxerto da videira sobre esse porta-enxerto é preciso ter varas, né? Então a cada ano a videira lança uma vara, né, esse galho que lança a cada ciclo e quando ele chega no padrão de enxertia, normalmente a grossura aí de uma caneta, né, um lápis, uma caneta, se faz a enxertia. Então para se fazer enxertia precisa ter um banco, né, um cultivo dos porta-enxerto, que são vários, né, entre os mais usados aí no Brasil nós temos o IAC 572, esse aqui é um dos porta-enxertos mais usados no Brasil, né, o 572, esse aqui, tem também o 566, o 313 e o 572 é também chamado de Jales, né, Jales é referência ao município lá de São Paulo, onde se cultiva uva em uma condição de São Paulo onde o clima é mais quente, mais tropicalizado, é bem usado, né? Então para fazer a propagação usa-se o braço de um ciclo anterior, normalmente se faz estacas com cerca de 30 centímetros, então um palmo meu tem 24, 25 centímetros, 30 centímetros se pode aqui, né? Na hora de preparar a estaca, normalmente vai se fazendo várias estacas e existe algum ponto, por exemplo, do porta-enxerto aqui, ó, depois de que você corta a estaca, você fica com dificuldade, né, tem que ficar olhando a borbulha para saber se é a parte de baixo ou de cima, né, então normalmente se faz o seguinte, a parte de cima faz um corte ortogonal, ó, aqui, e na parte de baixo se faz um corte em bisel, então dessa maneira a gente vai sempre saber quando for bisel, essa é a parte de baixo da estaca, tá? Então eu vou cortar as estacas e vou mostrar para vocês aqui, aproveitando que eu estou falando de porta-enxerto, vou fazer também uma experiência aqui usando a planta aquática, para ver se ela auxilia, para ver se ela auxilia na propagação, né? E aí eu já ia esquecendo de fazer aqui o bisel, né? Então eu vou fazer uma experiência para ver se a planta aquática favorece essa propagação, né? Eu tenho um pouco desse porta-enxerto aqui, né, então eu vou aproveitar o possível para fazer propagação. Quando é uma produção comercial, né, obviamente se escolhem as varas melhores para fazer esse porta-enxerto, né? Repare que as folhas caíram, né, e o que sobra, o que sobra são, isso aqui são as gavinhas, né? A videira, quando, lugar que não, que era para ser cacho, né, o cacho normalmente fica no início da vara, né, depois o que era para ser cacho transforma em gavinhas. Vamos ver quantas mudas eu vou conseguir fazer aqui. Já temos ainda, porta-enxerto ainda verdolengo, né? E a gente vai observar. Esse porta-enxerto, ele é mais usado em questão de pratinho de uva de mesa, porque ele ele é vigoroso e vai dar vigor também na na copa, né? Sobretudo nas uvas de mesa, né, a Itália, Heriglobe, vitivinifera, e também as niagras, né, e as híbridas aí com uva americana, né? Alguém ainda está pensando, mas por que que tem que enxertar uva? Principalmente em relação a uma praga chamada filoxera. A filoxera, na verdade, é um pulgão, né? E esse pulgão, quando a videira não tem, não tem folha, né, quando cai as folhas, que é uma planta temperada, esse pulgão, ele, ele se aloja, né, e fica sugando a raiz, que é onde a planta segura mais reserva para botar forte no ano seguinte, com isso vai enfraquecendo a planta, enfraquecendo. Então esse é um dos motivos, existe outro também, né? Outras, outras situações aí de, em relação a fusário, a pérola da terra, né, cada região vai ter mais um ou outro, né? E aqui no Brasil a gente tem, né, a gente tem o pulgão. Portanto, se você for cultivar videira, no quintal você pode até fazer da própria Niágara, né, fazer, porque se der um problema você planta outro, mas quando é cultivo comercial, não vá comprar videira de estaca de Niágara, de Itália, porque se essa parte praga entrar no seu cultivo vai ser muito preocupante e vai levar, possivelmente vai levar a destruição. Eu tenho um, dois, três, quatro, cinco, seis, doze, treze, consegui treze estacas, né? Um vaso eu vou colocar estaca simplesmente não substancando o vaso e o outro vaso eu vou usar a planta aquática que tá passando ao lado aí, ó, tá passando ao lado aí, como é que foi retirada essa planta aquática no laguinho lá onde eu trabalho. tá tirando essa planta aquática aqui, ó, essa aqui, ó, essa aqui, eu vou usar essa planta pra fazer, ó, só porque, eu vou pegar estacas semelhantes pra ter idade semelhante em cada vaso, então eu vou pegar uma dessa aqui, outra dessa aqui, outra dessa aqui, outra dessa aqui, outra dessa aqui, aqui, e aqui pra fazer mais ou menos, estaca com idade semelhante e padrão de diâmetro semelhante, né? e vou colocar então nesse vaso aqui como se faz normalmente no canteiro, né? Ou se pode fazer também no saquinho e depois levar pro campo, né? Então eu vou colocar simplesmente essa estaca, ela tem ela tem cerca de de 30 centímetros, então um de cada é colocar dois terços pra dentro da terra cerca de 20 centímetros, que é a altura desse vaso aqui. Observando aqui o corte de miséu que eu fiz pra baixo, já esse aqui onde eu vou usar a planta aquátia, A ichória, o agapé misturado com a outra alface da... são duas plantas misturadas aí, né? Ichória e o agapé. O agapé, o ichória e também chamada de... uma outra pequenininha chamada de alface da água, né? Aquática. Então aqui eu vou precisar tirar a terra pra colocar essas plantas aquáticas que ficaram um tempão, né? Sendo... decumprindo, né? Na verdade, ficaram dentro do saco. Vou tirar um pouco dessa terra. Eu vou aproveitar, vou tirar a terra dali e já vou colocar aqui no outro. Na verdade, eu vou abrir um espaço pra colocar o agapé aqui. Então eu vou tirar daqui e já vou colocar ali no outro. Então aqui eu vou colocar essa bucha aqui de... de água-pé e alface da... repare... repare como segura a umidade, ó. Isso é impressionante. Uma vez que a água fica junto com ele, ele segura a umidade, ó. Olha aí. Então, pode ser umidade de mais ou de menos, né? Vamos ver, fazer a experiência pra ver. E aqui, agora eu vou colocar... eu vou espetar as... as estacas lembrando que isso aqui é uma técnica experimental, viu, gente? Tô fazendo uma experiência. a técnica de produzir é essa e eu estou experimentando aqui o uso da planta aquática porque segura a umidade. Vamos ver se a umidade também não for demais, né? E agora eu vou completar bonitinho aqui na altura do... do vaso. Substrato mais arenoso aqui. Então, tá aí cerca de 20 centímetros com terra, né? Pra altura do vaso... do... do pote, né? cobrir um pouco aqui porque quando eu for molhar a água vai ficar por dentro, né? Esse aqui, pela quantidade de água que segura o aguapé, não acho que não vou precisar nem ligar onde está o aguapé, né? Onde estão as duas plantas aquáticas. Então, tá aí. Essa é a forma de se fazer a propagação. Quando se usa o saquinho, se coloca uma estaca pro saco, né? Como é um experimento, eu coloquei aqui sete nests, seis nests, tá? Você que acompanha o meu canal aí que é mais focado na área de fruticultura verá mais adiante o resultado, né? Aí eu vou somar esse vídeo com o do resultado pra ter um vídeo mais completo. Bom, obrigado aí pela presença, obrigado pelo apoio. Se não é inscrito, se inscreva, tá? Você que ficou aí até agora, ajude a gente a sentir trabalhos como esse, se inscrevendo, acionando o sino de notificação, porque quando publicar o vídeo, o YouTube vai te avisar e você vai ver lá, tem vídeo novo lá do canal do professor Luiz Marteireto. Porque você vê o que é e dá aquela força pra nós. Precisa da nossa força, é só perguntar que a gente também vai dar uma força pra vocês. Um forte abraço, até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.